Eu vejo o seguinte, eu vejo a Kyla não estando no melhor momento dela e ela está no melhor momento dela, vai ser muito parecido com o que aconteceu com a Ronda e com a Amanda, entendeu? Eu vejo exatamente assim o universo conspirando nesse lado, entendeu? Pega muito duro, Alonso, pega muito duro. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, Jucão, assim, muita gente, como ela falou, entra com a Kyla já com aquele medo, ah, é a Kyla, é a Kyla, principalmente pelo chão da Kyla, né? E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte, cara, sem dúvida, ela é extremamente eficiente no que ela faz de melhor, que é no judô, mas o chão dela não me impressionou, ela falou que o chão, ela falou assim, a Ronda, pra mim a Ronda tem um chão melhor que o da Kyla, entendeu? Na visão dela, né? A mais finalizadora tem um chão mais agressivo, mais finalizador. Então, isso também não deixa de ser um fator positivo, que ela já entra com, ela não entra em pânico de ser derrubada, né, cara? Já oito rounds com a mulher, pô, lutou 40 minutos com ela. A confiança dela tá em milhão, cara, a confiança dela tá em milhão, Alonso. E eu já treinei com a Kyla, realmente, se você comparar a Kyla e a Ronda, pô, como é que eu posso, de repente, fazer uma analogia assim, cara? É como se fosse o Jiu-Jitsu Carson e o Jiu-Jitsu da Barra Grace. Um é pra amassar e o outro é pra finalizar, entendeu? A Ronda era mais finalizadora, entendeu? Quedas mais plásticas, entendeu? A Kyla já é mais estrategista, ela tem, pô, tem um leque de quedas muito bom, ela vem treinando o Wesley já há bastante tempo com o Moco, entendeu? Ela controla mais a luta, entendeu? Ela é mais inteligente em termos de MMA pra levar, ela bota a regna ali do braço, faz o joguinho dela, né? E no caso da Ronda não, a Ronda já sabia, cara, ela botava pra baixo, ia ali pra pegar no braço e ia pra pegar. A Kyla já não, ela já faz uma luta mais amarrada, mais cadenciada, entendeu? Uma atleta muito perigosa, mas eu acho que o tempo dela, ela já deu, cara, assim, em termos de... Não, não tô tirando o mérito dela, pelo contrário, entendeu? Uma atleta... Pô, Alonso, eu nunca vi uma pessoa assim com uma convicção, entendeu, cara? Atleta olímpica é um pouco diferente, né, cara? São uns animaizinhos um pouco diferentes no caso de mentalidade de treino, entendeu? Ela é uma pessoa assim, tarada por treino, só que eu acho que essa confiança da Larissa, entendeu, cara, tá grande porque ela já lutou oito rounds, então ela já sabe, entendeu? Ela sabe ali no que que ela errou, ela viu, a gente, pô, tá estudando, tamo vendo as quedas, né, o leque de queda que ela tem, como ela se comporta em pé, entendeu? Eu não vi ela se provando em pé ainda, ela não passou nenhum sufoco, onde ela toma um golpe, tem que ser recuperada pra correr atrás, entendeu? O que acontece ali, ela se mexe, joga ali os golpes ali, pé, agarra, bota pra baixo e ninguém consegue levantar, entendeu? Essa que é a realidade e tem uma disparidade muito grande das meninas pra Kyla, entendeu? Eu acho que é o momento da Larissa, Alonso, acho que é o momento da Larissa. Se você tivesse que apostar no resultado dessa luta? Eu apostaria, eu apostaria no nocaute da Larissa, no terceiro, quarto round. Você acha que a mão vai entrar ali e a cara vai se perder? Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. O plano, se a gente conseguir executar a estratégia, executar o plano de não ser botado pra baixo, manter a luta em pé, fica, eu acho que começa a ficar um pouco ruim pra Kyla, entendeu? Começa a ficar um pouco ruim com a Kyla, porque por mais que ela, pô, cara, ela é uma atleta, como eu venho falando aqui, é uma atleta que tem que tirar o chapéu, entendeu? Mas ela é uma atleta de M&M, mas na parte de strike ela não tá ainda provada, eu não vi ela se provar ainda com ninguém, entendeu?